Música Oiê, tudo bom gente? Hoje eu tô aqui, por quê? Porque nem eu sei na verdade Ah, lembrei O vídeo de hoje é vídeo de receitas pra preguiçoso E assim, gente, eu tô numa preguiça, que vocês não tão entendendo, é que tá um calor também danado Tipo assim, um calor, ó, deu até com pizza, eu acabei de trocar de camiseta E além disso, eu já dei banho na minha cachorra, até postei no meu stories Arrumei meu quarto Por quê? Porque eu sou preguiçoso, mas eu não sou pobre, eu não vou viver no chiqueiro, nem na minha cadela Vocês me respeitam, e aí já foi toda a minha energia só nessas coisas Aí agora que chegou a hora de comer, eu tô com preguiça de fazer alguma coisa Então eu vou inventar algumas receitinhas que são fáceis, bem simples mesmo pra preguiçoso, sabe? Pra eu poder encher meu bucho sem ter muito trabalho, que é essencial, né minha filha? Acho que eu vou ficar com vocês aqui, que meu braço tá pesando, tá doendo Ah, eles tão ajeitadinhos, né? Ah, olha lá, aparecendo minha roupa Minha roupa vai treinar daqui a pouco, tá? Porque eu sou fitness agora, eu treino todo dia No caso, fazem nove dias que eu não vou, mas todo dia eu deveria ir Então vamos fingir que eu vou todo dia, que eu sou uma pessoa super focada na minha academia E que eu não tô aqui pra fazer coisas que eu não deveria comer com você Enfim, gente, antes de ensinar pra vocês as receitas, dá o like aqui embaixo pra mim Se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito, que aqui tem bastante vídeo legal pra você E bastante vídeo de receita E é isso, cara, então vamos conferir o vídeo Vamos começar fazendo um mousse de chocolate assim, ó Gente, delícia, sensacional e é muito fácil e rápido de fazer São só três ingredientes Nossa, fiz a propaganda, aí você tem que assistir agora a sua receita até o final Então pra poder fazer, eu vou precisar de cinco colheres de creme de leite Nem muito cheias e nem muito vazias, tá bom? Pode ver que eu coloquei colheres assim, intermediárias Essa é uma receita pra uma pessoa só, essa quantidade que eu tô passando Se você quiser fazer pra mais pessoas, aí você aumenta a quantidade dos ingredientes, fechou? Aí eu também vou colocar uma colher e meia de achocolatado de qualquer marca Eu tô usando nesse caso, pode ser Todd, qualquer um E aí eu vou vir misturando Tô misturando com fuê só porque é uma florescura mesmo, mas não precisa, tá bom? Pode fazer misturando tudo com a colher mesmo, não precisa de batedeira, não precisa de nada Só mexer na mão ali com a colher que serve do mesmo jeito Mas se eu comprei esse troço pra fazer bonito no vídeo, eu quero usar É só por isso mesmo Enfim, misturo bem até sumir toda a achocolatada ali no meio do meu creme de leite E aí depois que estiver tudo misturadinho, eu deixo essa mistura de lado E vou vir com um potinho que possa ir pro micro-ondas E vou colocar ali dentro duas fileirinhas de chocolate Pode ver que eu comprei uma barra inteira de chocolate ali, né? Tinha aparecido no canto, chocolate ao leite, normal E o que que acontece? Eu comi todo o resto, por isso vai ser só duas fileiras mesmo, tá bom? Já é o suficiente Nem ia precisar da barra inteira mesmo Mas eu também não precisava ter comido a barra inteira, já que eu tô de dieta Mas ok, vamos fingir que isso não aconteceu Vamos pedir para o meu nutricionista não ver esse vídeo aqui Porque senão cagou tudo Vou quebrar então em vários pedacinhos pequenininhos ali O meu chocolate E aí eu vou levar para o micro-ondas por 30 segundos Vou tirar, misturar, mais 30 segundos Tira, mexe, mais 30, tira, mexe, tá bom? Ou seja, 1 minuto ao meio, todos pausados assim 3 vezes Porque você colocar tudo de uma vez só, o chocolate vai queimar Depois de 3 vezes ele ficou assim, ó, bem liquidozinho Se o seu ainda não tiver super liquidozinho Aí você pode colocar 30 segundinhos a mais Porque às vezes o micro-ondas é um pouco mais fraco, né? E eu vou vir colocando então esse chocolate derretido na mistura Que a gente tinha feito antes, tá bom? Coloquei todo o chocolate ali Dei uma boa raspada porque tem pouco chocolate A gente tem que fazer render então, né? E aí eu vou misturar tudo Até ver que ele ficou marronzinho mais escuro E que esse chocolate se perdeu ali no meio de tudo Aquela mistura que a gente tinha feito, tá bom? Agora que já tá tudo virou uma coisa só Aí sim já tá pronto o nosso mousse de chocolate Mas a gente vai colocar num potinho bonitinho, né? No caso eu, se vocês querem, pode colocar nesse potinho azul Mesmo que eu já tinha feito Só que eu decidi colocar num potinho mais bonitinho Porque eu tô gravando, né? Então eu tenho que fazer uma pose pra vocês Mas normalmente eu não ia ficar fazendo um monte de louça assim, não Ia ser tudo num negócio só E aí eu coloquei um pouquinho de coco ralado por cima Pra dar uma aparência mais bonitinha Pode ser também granulado, qualquer coisa assim É que eu só tinha o coco ralado mesmo, tá bom? Por isso foi coco ralado E aí depois eu vou levar para a geladeira Por duas horas Ou pro congelador por uma hora e meia Acabou que não deu tempo de eu deixar o tempo necessário Porque eu tô gravando vídeo E preciso postar esse vídeo ainda hoje pra vocês Então o meu não ficou extremamente durinho Mas se você deixar o tempo que eu falei Ele fica bem firminho, fechou? O que vocês acharam dessa primeira receita? Me conta Eu quero saber o que vocês acharam Vocês gostaram Eu amei Comi horrores Agora vamos para a segunda receita Me ajudem a fazer essa receita de agora? Depois eu assisto o filme Vai cozinhar E aí a gente assiste o filme então Comendo, fechou galera? Aê! Falando em stories que eu ia mandar beijo Para os três primeiros que respondessem o meu stories Então vamos lá Um beijo para o Yuri do blog Toque na Make Um beijo para a Amanda Carolina E um beijo Sabe quem pediu para eu mandar beijo no canal? Nossa gente, a Sofia tá toda bagunçada Ela tomou banho Mas é que tá um calor desgraçado Tá bom? Ela não é porca não Ela tá limpinha É, eu tomei banho e ajudei Ela me empalha Cadê? Eu tive que tomar outro banho É, ela me ajudou a dar banho na Luna Ó, a Carol pediu para eu mandar um beijo Ela é nossa amiga, gente Ela foi a primeira a responder Enfim, gente Se você quer beijo no meu próximo vídeo Me segue no Instagram Que é leoborgesreal Que lá eu sempre passo um story perguntando O que é beijo no próximo vídeo Os três primeiros que respondem Ganham beijo no próximo E agora vamos fazer a outra receita Para a gente comer Assistindo o filme Vamos lá Para essa segunda receita A gente vai precisar de Rapidez Ou qualquer outra marca Tá bom? Rapidez é a marca desse pãozinho assim Mas se você chegar no mercado E não tiver Rapidez Se tiver algum que esteja escrito Massa tipo tortilha Tipo pão sírio Alguma coisa assim Seja desse jeito aí Que vocês estão vendo Pode ser, tá bom? Aí você que sabe Se você pega integral Light, normal Enfim, tanto faz A minha integral Porque deveria ser para dieta Mas claramente Eu não sei fazer dieta Já estou inventando aqui Algo que engorda Com o negócio Ai meu Deus Meu Deus Tá até passando mal Tô inventando alguma coisa Que eu não deveria fazer Mas enfim Então eu cortei ele assim No meio Em quatro partes E aí eu vou pegar E vou moldar Conezinhos com cada parte dessa Como vocês podem ver O jeito que eu tô fazendo Ele fica desse jeitinho Enroladinho Só que ele não para Porque ele precisa de uma colinha Digamos assim Pra parar Então num potinho Eu coloco um pouquinho De água E aí eu vou molhar Meu dedo ali com água E vou vir passando Na beiradinha Desse nosso conezinho Tá bom? E aí sim Eu vou vir dando Formato de cone Pra ele mais uma vez E dando várias apertadinhas Aí nessas bordinhas Pra que ele pare Dessa forma Tá bom? E aí é super rapidinho Super facinho Você já vai ter O conezinho montado Tá bom? É bem simples mesmo De fazer Com ele assim Em pezinho Do jeito que a gente quer Já tá pronto Então esse nosso cone Agora eu vou vir colocando Ele em uma forma Que eu possa levar Pra assar Tá bom? Se você não tiver Algo pra assar Um forno Você pode colocar Numa air fryer Alguma coisa assim Algo que dê uma torradinha Nele pra que ele fique Bem durinho Fechou? E aí gente Vou fazer o mesmo Então com essas outras Três partes E agora que eu tenho Quatro conezinhos prontos Aí sim eu vou levar Pra assar Então pra assar Eu coloco no forno Pré aquecido A 180 graus Por 20 minutos Tá bom? É o tempo suficiente Pra ele ficar crocantezinho Durinho E não sair mais Desse formato Aí agora É a hora que você pode Rechear com o que você quiser Eu peguei doce de leite Que é um recheio Que já fica pronto Já tinha aqui Na minha geladeira mesmo E aí eu vou colocando Ali dentro Capricho bem no recheio Tá bom? Porque é o que faz Toda a diferença Vou dar uma alisadinha Ali na pontinha Com a colher Pra ele ficar bem lisinho Bem bonitinho mesmo Se você quiser Você pode já deixar Ele assim Ou se você quiser Dar uma Não, uma recheada a mais Ficar mais gostoso ainda Aí você coloca Algum confeito Ali na ponta Eu coloquei coco ralado De novo Porque era só o que eu tinha aqui Mas ficaria uma delícia Se eu colocasse também Por exemplo Com paçoca Paçoca doce de leite Combina super, né? Enfim Dá pra você fazer Com o que você quiser O que você tiver Aí na sua casa também E tá pronto, gente Recheio os outros Comi horrores Sério Fica muito bom Parece ser uma receita Muito simples Mas fica muito bom mesmo Eu amei Já temos dois doces E agora vamos fazer Uma salgada, né? Já tô até diferente Que já é outro dia Porque eu estava com preguiça De fazer ontem Eu fiz aquelas duas E fui assistir o filme E é isso Então hoje eu vou fazer Uma salgadinha aqui Agora pra mim Poder comer de almoço Que vai ser uma pizza Com pão velho Então eu peguei O pão de ontem Esse pão que minha mãe Comprou ontem No café da tarde E aí tinha sobrado Um pão e meio Então eu peguei um deles E aí já separei Todos os ingredientes Também ali no canto E agora vou começar A produção aqui, entendeu? Que é bem fácil De fazer essa também Então eu vou pegar o pão Cortar ele na metade E aí com um pão Já dá pra fazer duas pizzas, tá bom? Porque a gente vai usar Metade pra cada fatia Digamos assim Cada mini pizza dessa E aí, gente Eu vou pegar Eu vou vir amassando O meu pão Pra ele ficar mais fininho Lembrando mesmo Uma massa de pizza E ficar maiorzinho também, né? Se quiser pode até pegar Algum rolo Pra vir meio que Abrindo esse pão, sabe? Passando por cima Mas eu vim apertando Com a mão mesmo Acho mais prático Mais fácil E mais rápido E aí agora Eu vou pegar um pouco de leite E vou vir jogando ali em cima Pode ver que eu caprichei no leite Porque eu quero que ele fique Bem encharcadinho Porque como é uma receita Que a gente vai assar O pão quando a gente assa Ele vira uma torrada, né? Então ele fica super crocante Só que eu não quero que fique Tão crocante assim Eu quero que fique crocante Só por fora mesmo E por dentro ele fique bem macio Então por isso Eu dei uma boa molhada nele Com leite E aí depois disso Eu vou vir colocando ali em cima O recheio que eu quiser E a parte de rechear sua pizza É totalmente opcional Eu fiz aquela mais padrão Com as coisas que eu já tinha aqui também Pra não precisar sair de casa Então eu peguei presunto Cortei em vários pedacinhos pequenininhos Assim e vim encaixando em cima Porque já falei em diversos vídeos aqui do canal Que eu não gosto de colocar A fatia inteira de presunto, né? Porque daí na hora que você vai comer Vem a fatia a zona inteira Eu não gosto muito não Por isso que eu cortei em vários pedacinhos pequenos E vim encaixando ali em cima o presunto Aí eu coloquei uma fatia de queijo Coloquei o molho O molho era pra ter colocado por baixo do presunto, né? Mas eu esqueci Então eu acabei colocando por cima mesmo E ficou gostoso do mesmo jeito, tá bom? Porque eu tinha molhado meu pão com leite Então mesmo sem o molho ali por baixo Para dar uma molhada no pão Ele ficou ainda bem maciozinho por dentro, tá bom? Aí, gente Coloquei uma fatia só de tomate ali em cima Pra finalizar E agora eu vou precisar colocar numa forma também Pra poder levar a assar, né? Então se você quiser pode até dar uma montada na forma Essa minha, como ela era de vida Ela não grudou e deu certo do mesmo jeito, tá bom? E agora eu vou levar então no porno pré Aquecido a 180 graus por 20 minutos Que é o tempo de derreter o queijo Ele ficar crocante por fora e maciozinho por dentro Se você quiser pode fazer no micro-ondas também, tá bom? Só que daí não vai ficar crocante Vai ficar bem maciozinho mesmo E aí, gente Tá na hora de comer Fica uma delícia Como a gente molhou com leite ou pão O pão volta a ficar maciozinho, sabe? Fica uma delicinha Enfim, eu amei essa receita E vou fazer mais vezes É isso aí, espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Me segue no Instagram Dá like Um cheiro no subaco E tchau Tchau